Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou gravar mais um vídeo para o canal onde eu falo do meu processo de emagrecimento, um pouco da minha rotina e hoje vou gravar mais um vídeo. Espero que vocês estejam tudo bem. E agora eu estou fazendo o processo de emagrecimento. Eu emagreci, já a quantia que eu queria emagrecer. E agora eu quero ganhar massa muscular. Minha barriga ficou muito frácida. Como eu falo para vocês, eu tenho filhos gêmeos, então minha barriga ficou muito. Eu quero ver se eu consigo, esse ano aqui, perder um pouco de fracidez da barriga, da perna, essas coisas. Eu não quero perder, o braço não ficou muito, agora o barriga ficou muito. Aí eu vou substituir uma refeição por um shake que eu comprei. Aí eu vou ver se dá certo esse shake, eu vou falar o nome, agora eu não vou falar, porque eu não sei se vai ser. Eu vou começar a tomar esse shake aqui. Aí se dá certo, aí eu vou mostrar aqui o nome, essas coisas. E eu vou começar a tomar. Substituir uma refeição, se vai ser o café da manhã. E sempre eu vou estar treinando, sempre eu vou estar nisso aí. Aí já começamos o dia com chuva, muita chuva. Chuva boa, graças a Deus. Está chovendo bastante. Já está juntando a água. Muito chuva mesmo, graças a Deus. Uma chuva bem calma. E é isso aí, graças a Deus. Bem fresquinha. Portanto, que a chuva é bem calma, que eu tenho em favor de vento, de tempo feio. E é isso aí. E esse treino de sete dias que eu fiz, diminuiu mais a minha barriga. Mas a pochetezinha que eu tenho na minha barriga, ficou muito grande. Minha barriga diminuiu bastante de novo. E aí a pochetezinha aqui ficou, ficou muito grande. Ficou bem, bem grande. Aí eu vou fazendo treinamento aí. Cada que eu faço o vídeo, vou mostrando. Mas eu espero que eu consiga emagrecer, tirar essa de mim incomoda. Ficou assim, ficou bem esquisita, né? Ficou bem... E é isso aí. Aí hoje eu vou fazer um chuchu com ovo. Hoje eu vou almoçar um chuchu com ovo. Vamos ver se é bom ou não. Eu nunca experimentei. Assim, fazer farofa com chuchu com ovo. Já comi ovo, fervi com chuchu, já comi. Mas nunca experimentei fazer farofa, colocar tudo junto e fazer. Aí hoje eu vou experimentar, vou fazer. Aí daqui vai ser o meu almoço. Porque o chuchu é muito bom também, faz de emagrecimento. Tem bastante benefício o chuchu. E é muito bom. E é isso aí. Agora eu vou fazer o meu almoço. Mas depois eu venho mostrar pra vocês quando que vai ficar. Isso que é muito bom. E é isso aí. Aqui eu vou fazer o macarrão com o seu xixi, ver minhas crianças. Aqui tá o macarrão. Aqui tá o salsicha, chamichu. Bem bom mesmo. Com o seu xixi. E é isso aí. Ficou bem legal. Gostei de ver o que ficou. E é isso aí. Aí eu quebrei o ovo aí dentro. Agora eu vou dar uma mexida. E lembrando que eu vou refogar com manteiga. Não é óleo, nem azeite e manteiga. Eu vou refogar na manteiga. E é isso aí. Agora eu vou dar uma mexida. Vamos ver como que vai ficar. Será que tá bom ou não? Como eu falo pra vocês, acabei de fazer meu treino. Sempre tô treinando. Todo dia tô fazendo meu treino. Tô bem suave. Tomando bastante água. Tomo água. Despoio do meu treino. E não vou mostrar hoje meu treino porque aqui eu tô experimentando. Tô fazendo um... Todo dia eu experimento, faço um treino diferente que o outro que tem bastante pra pesquisar pra fazer o treino no YouTube. Aí eu tô pesquisando aí qual que vai ficar melhor pra... Qual que vai dar mais certo pra mim. Mas depois aí que eu vou falar qual que deu mais certo, qual que não. Eu tô... Pegando o treino de bastante pessoa que fala que perde. E isso daí que eu tô treinando, tô fazendo. Aí o que dá mais certo pra mim. Aí eu venho e falo qual que deu certo, qual que não. Mas tudo bem bom o treino. A gente soa bastante porque a gente fica aliviando assim. Emagrece bastante quando fica bem aliviando pra fazer o treinamento. E é isso aí, pessoal. Tô amando essa fase da minha vida de fazer treino. Faz tempo não... não fazia, não. Mas agora eu tô fazendo. Tô dando muito certo pra mim. Aí meu almoço hoje vai ser o chuchu que eu fiz com o ovo, o farol. E coloquei um pouco de cebolinha em cima e ficou muito bom. E esse daí vai ser o meu almoço. E é isso aí. Aí meu lanche da tarde vai ser a mesma coisa de sempre. Banana com maçã. E é isso aí. Esse que vai ser o meu lanche da tarde. Última refeição. E é isso aí. Espero que vocês gostaram do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso aí. O vídeo foi esse daí. Gravei um pouco da minha rotina E é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixar o like, se inscreve no canal. E é isso aí.